O Giros na TV veio conferir o ensaio da banda Turma do Samba que acontece aqui no Feijão do Lindum. E claro, vocês não poderiam ficar fora dessa. Vamos conferir? E o Giros na TV está aqui com Arlindinho, o cantor da Turma do Samba. Você me disse que recebe muitos amigos e que eles acabam dando uma palhinha aqui. Como é ter muitos amigos aqui no seu ensaio? Rapaz, isso daqui significa a consagração do estilo da música, das pessoas que estão nessa banda, que não tem inimizade e muito pelo contrário, que quer agregar na música de Kamaçari e faz com que todo mundo que faz música, não só do samba, venha para aqui prestigiar o evento e a gente congratula eles chamando para que venham aqui também mostrar o próprio trabalho que tem e convidando as pessoas que estão aqui para fazer parte do evento que eles fazem durante a cidade aí que é para poder fazer com que o povo de Kamaçari tenha diversas opções de música como está tendo aqui toda quinzena, aos domingos. Música 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 E aqui no Feijão do Lindu, sabe o que eu encontrei? O Val, o cantor do canto samba. Vem prestigiar os amigos. É sempre que a gente pode, nós temos que estar aqui marcando presença, porque somos irmãos, né? Irmãos de samba, irmãos de sangue, é gostoso, né? Faz parte do nosso sangue e é difícil a gente vir e não dar nosso ar da graça e não participar. É bem gostoso. Música Música A Giovana tava aqui quebrando tudo, dançando até embaixo. Você gosta muito do samba de roda, né, Giovana? Gosto muito, desde pequena. Desde pequena você gosta de um bom samba de roda? Exato. Você prefere o samba de roda do que um pagode? Prefiro. Samba de roda é mais família? Também. A Giovana trouxe o filhinho dela pra provar que é bem família mesmo. E assim você já tá passando pro seu filho a gostar de samba de roda? Exato. Kelly, dizem que o domingo é o dia de descanso. Você tá vindo descansar aqui? Ah, imagina. Eu não acho que o domingo seja bem um dia de descanso, né? A tarde dá pra curtir um pouquinho. Ainda mais esse samba aqui que é bem legal, é de amigos nossos. Então seu domingo é garantido você tá aqui no Feijão do Lindu? Ah, com certeza é sim. Obrigada, Kelly. Música Tchau. Música A gente tá aqui com o Djalma, mais conhecido como o Preto Dija. Ele que deu uma palinha aqui com a turma do samba. Assim, você veio pra curtir e acabou dando uma palinha. É isso. É uma festa maravilhosa que eu já frequento há mais de cinco anos com a turma do samba. Conhecendo os meninos na faculdade, a gente estudando. Bora lá, curtir o samba, bater um feijão. Quando ele descobriu que era músico, aí começou essa troca de informação, né? Que graças a Deus tá fluindo até hoje e que eu não posso perder. Sempre que eu posso, eu sou aqui presente. E os meninos são demais, a receptividade, o público daqui é muito importante. É eu, sempre que eu posso, eu sou aqui. Então aqui é um meio de relaxar pra começar na segunda? Com certeza, não só tirar a ressaca, mas começar todo o processo da semana pra poder trabalhar assim, em paz, toda a energia, todo o vigor. Bate o caldo do feijão, não quiser comer o feijão, bate só o caldo. Já tá ótimo pra começar a semana com toda a energia. Roda, 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 manhã Veste, mexe, manhinha Você é quebra comigo Pra vir com esse pau Veste, mexe, manhinha Roda, roda, manhinha Esse corpo, mas, 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 não é pra cá Esse corpo tem luz, eu vejo só prazer A galera quer saber onde eu moro O mar do Zambabarão e você